Música Quando estou só E o choro parece Teres chicar E o sentimento de temor Como será O amanhã que eu não vejo Quero me assustar Ó meu Deus, ajuda-me a confiar Quando os sonhos se frustram Ou parecem não se realizar Tudo o que eu sei É te adorar Senhor Quando os meus sonhos Os meus sonhos se frustram Ou parecem não se realizar Quando as forças acabam Tudo o que eu sei É te adorar Tua presença Me aquieta a alma E me fascinar Com um bebê que não precisa Se preocupar A minha vida escondida Em Tuas mãos está Ó meu Deus Em Ti posso descansar A esperança renasce E a certeza E a certeza De que perdoe estás Com a dor E conhecer a graça E conhecer a graça De pertencer a Ti Deus que és Então vou fechar meus olhos E contemplar com minha fé Todas as Tuas amadas Tuas promessas pra mim Deus que és